O que quer dizer Jeová-Makadesh? Significado, o Deus que santifica. Este nome nos fala da personalidade de Deus. Ele é santo e não apenas é santo, como também quer que sejamos como ele é. Jeová-Makadesh se revela a nós para nos santificar. Isaías, quando teve seu encontro com Deus, ele ouviu os anjos cantarem Santo, 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 que é a Trindade, é o Senhor. Está em Isaías, capítulo 6, versículo 3. Os anjos declaravam que Deus é Kadosh, Santo. E naquele momento, Jeová-Makadesh santificou a vida do profeta. Josué, quando conduziu o povo para conquistar Canaã, antes os advertiu. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor, que é Jeová-Makadesh, fará maravilhas no meio de vós. Está em Josué, capítulo 3, versículo 5. O Espírito Santo, ele é chamado de santo, porque Deus é santo. E o seu Espírito santifica os homens. Você tem permitido que Jeová-Makadesh santifique sua vida? Deixe o Espírito Santo santificar o seu viver. E ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que vos santifica. Mas o que é santidade? É um dos atributos de Deus, pois sem a santidade é impossível agradar ao Senhor. Mas lembre-se que para haver santificação, é necessário que haja arrependimento. E o que é arrependimento? É uma atitude que deve ser constante, deve ser algo pleno em sua vida, dia após dia. Santidade significa separação total a Deus, dedicação total a Deus. Vem de sagrado, consagrado. Sem um coração santo, não pode viver em santidade. Amém?